Sabe quem são os jogadores que estão em final de contrato com o time do Bahia? Se tu não sabe, no vídeo de hoje eu vou te contar quem são e também eu vou dar a minha opinião de quem eu acho que deve continuar no Bahia e quem eu acho que não deve continuar no Bahia. Inclusive, já te convido a vir aqui nos comentários ao longo do vídeo e ir comentando se tu quer que fulano fique, que ciclano não fique, que o Gilberto fique, que o Rodadiga não fique, enfim, já vai aqui nos comentários e vem junto comigo no vídeo pra ver quem são os jogadores que estão em contrato finalizando com o time do Bahia. Bom, vamos começar aqui por um cara que dificilmente fica, que é o Danny Junior, o Junior, goleiro que veio no início do ano emprestado pelo São Paulo pra compor elenco, não joga, então eu não vejo porque ele continuar no time do Bahia, tem contrato com o São Paulo, tiver que gastar dinheiro pra manter esse cara. Se o São Paulo liberar, de repente, alguma coisa, fora isso, acho que não faz muito sentido, porque ele não é tão novo assim, acho que vale mais a pena apostar em outras crias da base do Bahia. Outro, outro Jônia, Juninho Capixaba. Cara, sempre tem uma reflexão quando se trata de lateral esquerdo que eu falo aqui no canal. Tem lateral esquerdo muito melhor do que ele disponível no mercado? Essa é uma reflexão a se fazer. No caso do Juninho Capixaba, eu acho que tem, e tem a questão que ele tá emprestado, tem contrato com o Grêmio, ou seja, teria que fazer alguma troca pra permanecer com o Juninho Capixaba. Então, tendo em vista isso, eu acho que tem opções melhores no mercado do que o Juninho Capixaba. Então, eu acho que não deve continuar. German Conte. Esse eu acho que o Bahia tem que fazer de tudo pra adquirir os direitos definitivos do jogador. Tá emprestado pelo Benfica, é caro, e o Bahia deve negociar. Lucas Fonseca. Já foi muito importante ao longo da história da sua passagem no Bahia, só que eu acho que já não faz muito sentido. Acho que tem outras opções no mercado mais jovens e que podem render mais pro Bahia. Acho um bom zagueiro, mas eu acho que não tem o que mais se renovar com o Lucas Fonseca. Nino Paraíba. Esse eu acho que tá muito claro que já fechou o ciclo dele. Teve alguns momentos muito bons no Bahia, mas eu acho que tem jogadores disponíveis no mercado melhores que ele. E né, ele tá com 35 anos de idade. Eu acho que dá pra buscar outras opções pra próxima temporada. Jonas Volante. Minha opinião, falei isso na época, pra mim nem precisava ter vindo pro Bahia. Porque é um jogador que não tem uma saída de bola tão boa assim. Não é um jogador que tem um passe vertical. É um jogador que rouba a bola do campo pro lado. Basicamente isso. Até tem um chute bom, né, cabeceia bem quando tá na parte ofensiva, defensiva também. Mas não é um jogador que agrega muito na parte ofensiva, né. É um volante que cria muito. E eu praticamente não gosto de volantes assim. Mas eu entendo a contratação deles. Só que o Jonas, além disso, eu acho que não tem muito nível pra estar nas pretensões do Bahia. Entendeu? Eu acho que é um jogador abaixo do elenco do Bahia. Então, não deveria ter vindo na minha opinião e acho que não deve continuar também. Galdezani. Acho que não tem pra quem investir. Ele tem contrato de empréstimo até o final da temporada. E o contrato dele com o Coritiba também acaba no final de 2021. Até esse eu gosto mais, porque tem uma presença ofensiva, na minha opinião, melhor. Tem um chute muito bom de fora da área e chuta. Tenta chutar. Mas ele perdeu muito espaço no time do Bahia. Então, eu acho que não faz muito sentido continuar com esse jogador. Tony Anderson. Sofreu com lesão. E contratar é fora de cogitação. Muito caro pro jogador que é um tanto quanto irregular. Mas, se eu olhar um novo empréstimo, eu acho que, de repente, vale a pena uma nova oportunidade pra ele. Índio Ramírez. Esse tem que buscar a contratação em definitivo. É diferenciado e agrega muito pro time do Bahia. Snaldo. Acabou de chegar. Tem que avaliar aí até o final da temporada o que ele vai fazer pra ver se continua ou não com o jogador. Rossi. Eu acho interessante o Xenová. Eu acho um bom jogador pra elenco. Eu acho ruim o Bahia depender tanto do Rossi. Mas eu acho que é um jogador interessante pra elenco. Porque, em alguns momentos, ele vai se marcar gols. Vai perder gols. Enfim. Mas eu acho que é um jogador esforçado. É um jogador que tenta o tempo todo. Eu acho bom ter esse tipo de jogador no elenco. Michael Douglas. No máximo, uma chance pro estadual. Gilberto. Muito caro. Não deve ficar no time do Bahia. Rodriguinho. Passa mais tempo no DM do que qualquer outra coisa. E também é caro pra ficar no DM. Então, daqui a pouco, não faz muito sentido renovar. Aí tem alguns jogadores. Dois, no caso, que tem contrato a metade. De 2022. Ou seja, não ficam livre no meio do ano. Mas vão ficar na metade. Rai Nascimento. Acabou de chegar. Tem que avaliar. E o Rodadiega. Também não foi muito tempo que chegou. Só que já mostrou o trabalho. Eu acho que esse aí tem que, no mínimo, buscar uma renovação até o final de 2022. Não perder esse cara no meio da próxima temporada. Porque, com o Gilberto saindo, ele vai ser ainda mais importante pro time do Bahia. Então, não dá pra perder o Rodadiega. Enfim, comenta aqui embaixo quais os jogadores vocês acham que devem continuar no time do Bahia. Quais vocês acham que não devem continuar no time do Bahia. Faça sua lista aqui embaixo. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Até o próximo. Um salve. E tchau, tchau. E tchau.